Música Rábia, meu Deus Só quem tá sentindo vai pegar tudo Rábia, meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ai meu Deus O que tá acontecendo Tô brincando no dentro do ministério Mas tem cobra 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 Eee 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 Ataca, 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 ataca... Ele eu escolhi, como a obra de pastor. Eu te escolhi homem, pra uma obra de pastor Cuida da ovelha, que eu vou te colocar Eu já te mostrei em sonho, esse é banho que você vai guiar Eu já te mostrei em sonho, esse é banho que você vai guiar